Nessa época do livro, eu era diretora de uma escola na periferia de Fortaleza, no bairro Vila Velha. E, no primeiro dia que eu assumi a gestão, eu presenciei uma briga entre duas meninas e ficou um tufo de cabelo com sangue no chão. Então, a partir daquele momento, nós lançamos o projeto Violência Zero. E a gente foi fazendo palestras, fui trazendo pessoas de fora para poder falar a respeito de respeito, de que, principalmente, essa questão, as meninas eram muito mais briguentas do que os meninos. Então, a gente tinha que fazer um trabalho. A briga precisava parar, elas precisavam se ver como aliadas, tudo em prol de quê? De uma aprovação, de uma aprendizagem, de um futuro melhor. Então, nós fizemos um trabalho muito grande com a valorização do feminino. Porque, até então, as questões femininas não eram discutidas. As brigas realmente foram terminando até que findaram. Porque, quando você muda a vida de um, você não mudou a realidade de um. Porque o filho dele vai ser diferente, o neto dele vai ser diferente. Então, você mudou a geração. E aí E aí E aí E aí